Olá, eu sou a Diana, aqui do Rio Grande do Norte, sou professora de filosofia e sociologia. Eu atualmente trabalho numa escola de ensino médio integral, e nessa escola nós estamos desenvolvendo um projeto de mestrado, né, do mestrado profilo da URM de Caicó, e esse projeto ele inclusive passou, né, sofreu algumas alterações, e aí nós mudamos um pouco a perspectiva do nosso trabalho, do nosso, da nossa investigação, né, que se trata de fato de uma alteração mesmo na, no decorrer do desenvolvimento do trabalho, e aí nós procuramos evidenciar a questão dos efeitos da pandemia, né, os efeitos pós-pandemia no estudante de ensino médio, mais precisamente do estudante dessa escola, que é a escola que eu trabalho, e aí nessa perspectiva nós iremos investigar essas competências, essas habilidades também com base na BNCC, que se trata do autoconhecimento e autocuidado, tendo em vista que o autor principal, né, que será, que servirá de base da minha pesquisa, é o Vitor Frank, na obra O Sentido da Vida, e aí nós vamos realizar essa investigação, né, como esses estudantes, quais esses impactos que os estudantes, eles sofreram pós-pandemia, né, como eles se sentiram, de fato, após o retorno, o período de isolamento social, que provocou muitas consequências nesses estudantes, né, inclusive, principalmente voltada para a questão também de crises de ansiedade, da depressão propriamente dita também, e, além de tudo, é, provocou também impactos na aprendizagem desses estudantes. Então, é, a minha pesquisa, ela está sendo realizada, seguindo, nesse contexto, após as alterações que foram feitas, né, inclusive com relação ao próprio autor, que é, o autor principal seria o Vitor Frank. E aí, em que sentido esse trabalho, ele, ele está sendo desenvolvido no sentido de buscar, né, ou investigar esses efeitos da pandemia, que causou sofrimento nos estudantes, e a gente vai identificar, é, por meio da entrevista, né, da observação participante, e da entrevista, que é um método baseado também no uso do método fenomenológico, onde a gente pode constatar, de fato, o fenômeno a partir da observação das experiências dos estudantes. E essas atividades, elas vão ser realizadas com estudantes da primeira série B, né, foi uma das, das turmas selecionadas, tendo em vista que foi, é, a gente pôde acompanhar aí algumas, alguns estudantes que realmente, de fato, observaram, né, com crises de ansiedade, e aí, é, esse trabalho, essa investigação, ela será realizada nessa turma, né, após a intervenção, após essa investigação, claro, mas levando em consideração sempre, os efeitos da pandemia, né, o que provocou, o que mudou, né, nesses estudantes, o que, para eles, sempre respeitando, ouvindo os estudantes, como eles se sentem, é, experienciando essa singularidade de cada um, o que, o que mudou para eles, né, pós-pandemia, o que impactou, como eles se sentiram, como foi para eles vivenciar, é, esse momento de isolamento social, esse momento de medo, que foi, é, vivido por eles, não só por eles, mas por nós também, por todos nós, mas o foco é, de fato, no estudante da Escola Manuel de Melo Montenegro, e aí, nós estamos nesse processo de desenvolvimento, né, desse, desse trabalho, é, como eu falei, um trabalho que vai envolver, de fato, a escuta, né, a escuta, o, a realização também de rodas de conversa, e, nesse contexto, a gente vai buscar, né, através de atividades que serão exploradas a partir da busca pelo sentido da vida, né, como cada um pode, inclusive, além de buscar um sentido, mas também de ressignificar os momentos difíceis, os momentos de sofrimento, e aí, nessa busca pelo sentido da vida, eles também estão, de fato, se relacionando com outras pessoas, né, eles estão em contato com outras pessoas, e aí, esse contato, ele também necessita de empatia, né, a gente precisa, de fato, também, estimular, usando as competências da BNCC, sobre autoconhecimento, empatia, a relação dele com ele mesmo, com o outro, e, enfim, esse trabalho, ele está sendo desenvolvido, aí, nesse viés, nessa perspectiva. É isso, né, Eliane? Eliane, eu queria fazer umas perguntas, só para entender melhor esse teu processo todo, teu projeto. Com respeito aos protocolos que vocês utilizam, eu suspeito que, bom, isso deve ter uma autorização, provavelmente, dos pais, vocês têm contatos, né, você tem que solicitar, tem que ter uma autorização. A gente fica um pouquinho que foi esse... Isso, sempre respeitando os princípios éticos, né, já que a pesquisa envolve seres humanos, e aí precisamos, de fato, dessa autorização dos pais, né, tudo direitinho, tudo organizadinho, é claro que também nem todos vão participar, né, eles precisam realmente ter o interesse, a autorização, o desejo e a vontade de participar, né, além do mais, além do interesse também, a autorização dos pais. E isso foi submetido, acho que sim, né, ao programa de graduação de vocês, que passou por um comitê de ética, eu acho também, né? Sim, isso, isso. Só para você entender como é que foi todo o processo. E depois, o processo em si de... Isso tem vários momentos, né, de escuta, que é individual, depois, em rodas de conversa, você tem alguém que não diga na equipe? Como funciona? Sim, tenho a minha orientadora, do mestrado, né, e lá na escola eu desenvolvo sozinha mesmo, assim, nesse sentido, né, seria para a atuação mesmo do profissional, do professor. Aí, junto com a minha orientadora, sempre passando aí nesse processo com ela. E vocês têm na escola um acompanhamento de saúde mental e que pode auxiliar? Porque isso é uma coisa que nós estamos vivendo no mesmo sentido, esse problema aqui na universidade, inclusive. Nós temos um cuidado de cercar profissionais que auxiliam os professores nessa escuta. Eu queria escutar um pouco de como é que você faz isso. Nós temos um probleminha na educação pública do nosso estado que, infelizmente, ainda não contamos com profissionais, com psicólogos profissionais, realmente de apoio, né, a questão da saúde mental. Ainda não, ainda não temos, infelizmente. Mas, assim, não temos, de fato, o profissional propriamente dito, né, mas eu, no meu caso, além de eu ter graduação em filosofia, eu também tenho graduação em psicologia, mas não sou professora. Então, nessa perspectiva, né, a gente adotou aí para trabalhar esse contexto. Ok. Obrigado pelas informações, que, de fato, é um trabalho muito delicado e importante. Sim, sim. Inclusive, nesse sentido, por esse motivo, né, na questão da ausência do profissional, propriamente dito, ele passou realmente por um processo de atualização, nesse sentido, né, com relação à questão da ansiedade e da depressão. Entendem, viste que eu necessitaria que, de fato, houvesse um profissional para além disso, né, para além da graduação em filosofia. Então, por isso que ele passou por essa atualização. E você já tem alguns resultados preliminares? Estamos no processo investigativo ainda. Ainda está em desenvolvimento. Tá bom. Obrigado, Lélia. Ok, Lélia. Eu estava te ouvindo aqui. Deixa eu te perguntar. No início da sua fala, você falou que ia ter como referência conceitual a fenomenologia. Isso. De qual fenomenologia você está falando? Você está pensando discutir? No caso, a questão da metodológica, né? A abordagem metodológica, que seria, de fato, aquela questão em que parte do sujeito, em que parte de ouvir o sujeito, daquela questão de retirar, né, o pré-julgamento, mas que construir a partir do que o sujeito ele traz. Então, seria uma fenomenologia que pós-Rússia? Sim. Não seria... Qual... Você tem algum autor específico que você vai trabalhar da fenomenologia? Pronto. Estamos em processo também investigativo com relação a isso. Tá bom. Tchau.